A polícia é do povo, não é do empenar, a polícia é do povo, não é do empenar. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar o resultado. Lixo invada em ruas da capital do país, deputado da oposição quase morto por um tris. Vome no sul do país, mata a população, mas com 9 milhões de euro, filho general, compra avião. Dólar some no mercado e causa entrada, 1 milhão de dólares esquecidos numa aeronave. Luanda enterra 500 pessoas no único dia e gastam 185 milhões por uma nova assembleia. Freedom, não há desculpas teres nos cifras Para mim 43 faremos uso Freedom, não há desculpas teres nos cifras Come on, liberdade já Freedom, não há desculpas teres nos cifras Para mim 43 faremos uso Freedom, não há desculpas teres nos cifras Come on, liberdade já Se for um, para mim quer igual os meus bradas Nesses jogos, vou ganham os maninhos e os camaradas Mandam e desmandam, esquecem da nossa gente Só ganhou-se o sangue diariamente 100% This is fucked up, people stand up Eu conheço os jogos desde quando era put Era tiro do branco, arma na boca, fica de joelho No meio do mato, por causa de um balido Por causa de não da vassula, até morrer Não, 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 não Time of worry, sovel, make a celebration No mix, what up, it was infection No mix, what up, it was protection O direito é garantido, a gente não tem nada a dever Manifestação, direito constitucional e eficaz O direito é garantido, a gente não tem nada a dever Manifestação, direito constitucional e eficaz Freedom, não há desculpas teres nos cifras 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 É garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas Sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei Boa vida, todo mundo deve e merece Sem distinção da cor da pele ou do partido a que pertence Sem pesadas, sem vidas, mulatas andando de prado E sem corruptos que se apropriam do que do Estado Não, não, um pra nós, três braços, não desce bi Dividam igualmente o que o país está a conseguir Sem dar tirosa, cobrada, copa na esquina Sem pedir, eu sei, me imagino Com um galhão pra esmola, tem que ouvir Por isso espalha a paz, é solidário com o que viver A paz que busca sempre esteve dentro de você Domino o teu interior, me mostrejo um fogo Eu te rogo, pra que não uses pau de fogo Kalash, escova e granada, macarocidê Vem fazer parte de um passado que comprove crer A paz chegou e nada retrocederá Desarma o pensamento, os intelectos chegam de I.O.A Pensa comigo se é mentira ou verdade Se a voz do povo nem a voz se engana no tempo São só os anseios de quem deiteu no outro lado Cresceu ouvindo recados que não chegam no parlamento Freedom, não há desculpas, tem desnociva 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 Freedom, não há desculpas, tem desnociva